Eu sou a dona Olga Eu sou bibliotecária O silêncio me agrada Tá bom, mas não o suficiente 3, 2, 1, vai! Eu sou a dona Olga Eu sou bibliotecária O silêncio me agrada Eu sou a dona Olga Eu sou bibliotecária O barulho acabou E eu sou bibliotecária Muito bem!